Arquideias, um oferecimento e galeria, simplesmente arte. E tonicas, arte em tapetes. Olá, que bom te encontrar de novo aqui no Arquideias. Preparamos um programa especial, cheio de matérias exclusivas, pensando em você. Como filiais em São Paulo e Nova York, seu escritório compreende diferentes segmentos e absorve diversas referências. Em suas criações, visa a flexibilidade e a temporalidade que favoreçam a integração de ambientes e a praticidade no uso. Hoje, o Arquideias tem o prazer de receber diretamente aqui da Tomicas Gabriel Monteiro da Silva a ela, que é arquiteta, designer de interiores e paisagista, Crisa Santos. Tudo bem, Crisa? Tudo bem, prazer estar com vocês. Ah, prazer é todo nosso. Cris, no projeto desse apartamento, você priorizou a circulação e a integração total dos ambientes. Conceitou um pouquinho desse projeto pra gente? Bem, esse projeto, ele... eu conheço esses clientes, são os meus primeiros clientes, então eu os conheço bem. E a intenção era realmente integrar todos os ambientes nesse projeto, porque agora eles estão com duas crianças, enfim. Na verdade, esse é o terceiro projeto, né, Crisa? É, é o terceiro projeto. O primeiro projeto, eles eram recém-casados, o segundo tinha um filho. E agora a família tá completa. E agora a família tá completa. Exatamente isso. Então a gente partiu de uma peça, né, pra valorizar todos os outros ambientes, que é a mesa de jantar. E ela fica exatamente bem no centro de toda a área de lazer, né? Não é lazer não, mas assim, de convívio da família. E aí, ao redor dessa mesa, a gente tem a sala de estar, que é o living, né? Uma sala multiuso, a varanda gourmet e a própria sala de jantar, que ali é o ponto principal. Então a intenção era deixar o ambiente pras crianças, elas pudessem correr em volta da mesa, andar de skate. Então a gente fez o uso de piso de demolição pra não ter o problema de riscos. E as texturas, a textura da parede é lavável também. Então é uma casa para a família, né? Pra receber amigos, pra receber a família e pras crianças. A vida social deles é bem ativa, né? É, é bem ativa. Mas eles curtem muito a casa, então todos os ambientes são bem utilizados, né? E essa foi a intenção. Por isso a integração total dos ambientes. E como encontrar, Cris, equilíbrio nas cores, estampas vibrantes, mobiliário? Eles usaram muitas peças de imobiliário antigo também, né? Anteriores, na verdade. Tem a colcha. É, eles têm bastante referências, né? Ela é uma baiana, ele é aqui de São Paulo. Paulista. É, exatamente. Uma combinação perfeita. Uma combinação perfeita. Então a nossa intenção, o nosso desafio era equilibrar esses dois pontos, né? Uma baiana e um paulista. Falando em equilíbrio, a gente não pode deixar de comentar que um grande exemplo de equilíbrio nas cores é o lavabo, né? Que chama muita atenção. É, eu acho que é um equilíbrio de um ambiente bem pequeno, mas teve um equilíbrio, assim, que a gente acha fenomenal, porque a gente fez o uso de um papel de parede, que até a gente demorou bastante pra encontrar esse papel de parede, que a gente queria um papel de parede vibrante, com cores vibrantes, mas com linhas muito tênues, finas, pra dar esse toque mais requintado ao ambiente. E a gente acabou pontuando em diversas peças, por exemplo, na cabeceira da cama, né? A gente fez isso também no banheiro do casal, que também a gente pontua um pouco de cor com linhas mais tênues, mais finas e tal, dando um ar mais requintado. Fora o lavabo, que chama muita atenção nesse projeto, você tem algo a destacar em especial? Um ponto máximo, assim, do projeto é a cozinha gourmet, que na realidade é uma churrasqueira gourmet, né? Ela, a gente abriu a varanda, integrou os espaços, enfim, abrimos a varanda, deixamos tudo no mesmo nível, né? Então os dois pisos estão no mesmo nível, o mesmo tipo de piso. E foi quando o meu cliente começou a cozinhar, então a gente fez um ambiente pra ele, assim, pela primeira vez um ambiente só dele e tal. Eles desfrutam de verdade do apartamento, né? É, e a semente tem churrasqueira, tem fono de pizza, tem fogão, então é uma segunda cozinha, né, aberta a toda a área de estado. É muito interessante, ficou bem legal esse projeto. Ah, com certeza, é um trabalho que deu muito certo, afinal é o terceiro projeto pra família, né? É, e eu brinco que eu tô no casamento há 10 anos aí com eles, meu primeiro cliente. Bom, Crisa, parabéns pelo projeto, adoramos a sua participação aqui no Arquideias, te espero, te encontro aqui de novo, hein? Volta mesmo, com mais projetos interessantes e bonitos como esse. Estarei sempre com vocês. Muito obrigada, até a próxima. Até a próxima. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Férias, praias, sol, sustentabilidade, será? Infelizmente, eu gostaria de ser a pessoa mais otimista e estar aqui dizendo pra vocês que tudo é uma maravilha, mas todo mundo que tem viajado nesses últimos meses e agora no período de férias tem observado que não. encontramos toda sorte de detritos jogados em nossas praias e eu particularmente pude presenciar isso com muita tristeza num lugar maravilhoso, num dos paraísos que temos em nosso país, que é a praia de Porto de Galinhas, que eu conheci há 18 anos atrás e era um paraíso. Iniciativas ótimas também temos como dos canoeiros que se organizaram em associações e exigiram do poder público melhores condições de isolamento para os recifes e hoje eles mesmos dão apoio aos turistas explicando, coordenando, orientando, não deixando que o turista faça um turismo com degradação. Por outro lado, o desenvolvimento desenfreado, terrenos em frente ao mar, onde existiam antigos projetos de piscicultura maravilhosos, que davam empregos, que rendiam renda à população, que rendiam conhecimento sobre engenharia alimentar para as nossas gerações futuras, que simplesmente foram inutilizados para que o terreno fosse vendido e com crise mundial, burocracias internas de nosso país, o hotel não decolou e o terreno está lá parado. Que tristeza! Nós temos que crescer sim. Está aí a economia verde sendo abordada e dando continuada. Este ano, o ano da economia azul, a ONU pediu para que nós tomássemos conta das águas, mas nós não podemos esquecer da economia verde, mas a que custo? Por favor, você que me acompanha, sabe, da nossa, não só minha, da luta de todos que lutam pela sustentabilidade, que querem o melhor para nós e para nossas gerações futuras, por favor, entre, comece a sua luta, comece a observar, denuncie se você vê um abuso, lixos jogados nas praias, a falta total de responsabilidade do poder público. Eu sempre digo, isso é ser sustentável. Tenha um olhar profundo sobre nossas praias, a nossa vasta extensão de praias, esse oceano maravilhoso. Você pode ter certeza do que eu estou te dizendo, é de lá que virá o nosso futuro. ARC para mim é vida, é paixão, é a realização do sonho, meus clientes. E para você, o que é que é ARC? Ele é sinônimo de competência, bom gosto e bom senso. Nosso convidado de hoje é presidente da ADESP, participou das mais importantes mostras nacionais e assina projetos residenciais, comerciais, hospitalares e hoteleiros como o Royal Palm Plaza Hotel. Hoje vamos conversar com o arquiteto, urbanista e designer de interiores, essa simpatia, Sérgio de Oliveira. Tudo bem, Sérgio? Tudo bem. Muito bom você ver você aqui no nosso programa. Estou aqui com vocês mais uma vez e obrigado pela simpatia. Ô Sérgio, seus projetos hoteleiros e hospitalares, eles exigem de você uma busca constante de produtos, né? Que atendam as necessidades específicas, como por exemplo, metais sanitários. Como é que você avalia o avanço desse mercado? É, na verdade a gente, quando projeta, tem uma série de condicionamentos, uma série de elementos que nos proporcionam o projeto. Então nós vamos buscar toda a questão de materiais, toda a questão do modernismo de funcionalidade e todas as novas tendências de produtos que aparecem a cada dia à nossa disposição. Então nós precisamos sempre estar atentos e antenados com a leva de produtos que nos vem à tona a cada mês para o escritório. Então, na verdade, hoje nós temos uma condicionante a mais na questão que interfere nos projetos, que é justamente esse assunto, esse tema da sustentabilidade. Que já é consciência, né, Sérgio? É verdade, tem que ser. É um item a mais que o profissional, o projetista precisa para, como uma ferramenta de trabalho. Ele tem que prestar atenção que o mundo está aberto e voltado para isso. Eu não diria que é uma tendência, não diria que é uma nova mentalidade. É uma necessidade de nós sobrevivermos no país em que a gente habita. Mas não só a água, né, o item sustentável. Não, é. Em princípio eu ia falar isso para você. Eu tenho uma preocupação muito grande com a questão da água. Certo. Então a economia, o tratamento, a forma como você recolhe a água, como você induz pelo projeto inteiro, tudo que você prepara o projeto para que fique adequado para você gastar menos água, para ter um tratamento, uma recuperação da água melhor. Enfim, somente nos hotéis e nos hospitais. Mas nos hotéis, muito mais, porque o hotel gasta muita água. Agora, existe com isso, para eu economizar água, eu tenho que buscar o quê? O produto que me proporciona a economia da água. Então são as duchas, são os registros, são as torneiras, são os equipamentos que estão desenhados hoje para nós termos uma funcionalidade boa, uma produção de conforto excelente e uma redução de consumo mais excelente ainda. Entendi. Agora, com certeza, como você me falou, não é só a preocupação da água. Nós temos a preocupação da economia de luz, a economia de temperatura, ou seja, consumir menos ar-condicionado. Então nós temos que se adequar aos nossos projetos, vislumbrando as ventilações cruzadas, vislumbrando as sombras, muito bem localizado o edifício em relação à insolação, quer dizer, ele tem que ser muito salubre, mas ele não pode ser superaquecido, porque aí você gasta muito ar-condicionado, você gasta mais energia. Então nós temos que cuidar. Captação de energia solar, é sustentabilidade, quer dizer, são vários itens que nós temos na preocupação na implantação do hotel, porque você vai captar energia solar, você precisa pensar como é que você vai resolver as coberturas dos edifícios, porque você tem que ter muita coisa plana para você receber as placas e condicionar. Você vai ter que ter um sistema de prumadas e drenagens para você ter um sistema de hidráulico competente, que seja eficaz e muito econômico. Então nós vamos ter um banho com uma qualidade de um volume de água muito gostoso, quando na verdade não está caindo tudo aquilo. Aí você tem esse resultado com os equipamentos modernos que as empresas te dão e te proporcionam com tecnologia. Então, tanto na residência, até a residência de 150 metros, você tem que ter a preocupação da sustentabilidade. Agora, você imagina em projetos de alta produção, que você consome muitos produtos, que você consome um volume de água muito grande. Como tens, como você citou. Exatamente, uma energia elétrica muito alta, tudo isso você tem que reduzir. Quanto mais você é reduzir esses itens primários do conforto, mais você está sendo sustentável. Eu acho que é aí que a gente vai estar em paz e estar bem com o nosso projeto e com as coisas que precisam ser aplicadas para você ter um bom resultado. Que produto o arquiteto Sérgio Oliveira especifica em metais? Como você me pergunta? Eis a questão. Na verdade, eu desde que conheci a Delta, eu só tenho especificado os produtos da Delta. O que me levou a concluir toda essa questão mais rapidamente sobre a economia de água, sobre os resultados desconfortáveis que um material pode proporcionar, foram os produtos da Delta. Conhecendo eles por dentro, vendo eles funcionarem e vendo qual é a proposta deles em relação às torneiras, aos registros, às duchas, tudo o que acontece na Delta 10. Sérgio, muito obrigada pela participação aqui no Arquideias e eu te encontro na Expo Revestir, hein? Com certeza, eu que agradeço a oportunidade de estar com vocês mais uma vez e gostaria de convidar a todos que nos assistem realmente lhe encararem a Revestir como uma necessidade de nós irmos para as novas tendências, novos produtos e estarmos juntos com vocês e com todos os profissionais e as empresas. Maravilha, então. Até lá. Até mais. Arquideias. E aí Bateria. Simplesmente arte. Itomicas. Arte em tapetes. Bateria.